Três novos leilões de portos acontecem nesta semana. A expectativa é atrair 420 milhões de reais em investimentos. Área estratégica para o desenvolvimento econômico do país, o setor portuário terá outra rodada de leilões. Nesta semana, mais três terminais serão licitados pelo governo federal dentro do programa de parcerias de investimentos, o PPI. Dois deles no Porto de Santos, em São Paulo, e um em Paranaguá, no Paraná. O prazo de arrendamento será de 25 anos. A expectativa de investimentos é de 420 milhões de reais. Nos primeiros 100 dias, nós fizemos o arrendamento de 10 terminais portuários, com investimentos expressivos, maiores que nós tínhamos como expectativa. E o nosso objetivo com esses arrendamentos é trazer um investimento maior para o setor portuário. A meta do governo com o programa de parcerias público-privadas é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e gerar empregos. As concessões devem render 1 trilhão e 400 milhões de reais nos próximos anos. A gente tem uma agenda bem robusta para a área de concessão no nosso país. Nós temos uma trajetória bem definida, um ambiente econômico e político favorável para os investidores estrangeiros no nosso país. Este economista avalia a política de concessões do governo. Toda política de concessões atualmente, ela tem sido benéfica. Ela é benéfica ao governo, porque traz alguns recursos adicionais ao tesouro, mas é benéfica à sociedade como um todo.